A participação de hoje de Luiz Antônio Monteiro aborda o texto dos homens realizado no Santuário da Penha, em Vila Velha. A décima edição mereceu o especial da Rede Vida e valorizou a presença mariana dos homens no canal da família. A boa notícia, paz e bem Luiz. Paz e bem. O Encontro Estadual dos Terços dos Homens do Estado do Espírito Santo focou o tema Vocações para a Igreja e o lema Vocação Acertada à Vida Feliz. O programa Querigma da Rede Vida foi coordenado pelo Christian Oliveira. O histórico da décima edição do Terço foi apresentado no canal da família com sensibilidade e fervor sem custos. As reflexões dos excebícios Dom Dário Campos, Dom Gil Antônio Moreira, Dom Luiz Fernando Lisboa, do Frei Paulo César Ferreira e do coordenador estadual Gleison Lozer detalharam a preciosidade do Terço dos Homens. O hino do encontro no santuário exaltando a mãe da penha enfatizou que nada mais bonito que experimentar o amor de Maria. O Terço dos Homens em Vila Velha lembrou que ninguém mais do que Nossa Senhora conhece Jesus. Orar aos santos, os mistérios do Terço, aproxima os homens cada vez mais do exemplo de amor ao Senhor ressuscitado. Orar sempre, orar fervorosamente, orar com Maria. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música Música